Você já ouviu histórias de superação? Com certeza. Mas será que você já ouviu a história do Chris Gardner? Se você não ouviu, fica comigo porque o vídeo de hoje vai ser demais. O Chris Gardner saiu de uma vida na rua para uma fortuna de mais de 60 milhões de dólares. E isso há anos atrás. Parece até uma história de filme, né? Tanto parece que de fato é um filme. Ele foi a grande inspiração de um filme que o Will Smith interpretou a história do Chris Gardner. E esse filme chama A Procura da Felicidade. E essa história é real. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o Chris Gardner conseguiu sair da rua e atingir o sucesso. Vale dizer que o Chris Gardner vai estar no Brasil nesse final de semana, se você está assistindo o vídeo do lançamento. E eu estou muito feliz que eu vou lá, eu vou conversar com ele, vou filmar com ele. Então eu estou muito feliz. E eu até negociei com a organização do evento uma coisa que talvez deixe vocês, meus primos, muito felizes, tá? Então eu vou falar isso no final do vídeo. Me acompanha até lá. E a história desse cara é a verdadeira busca pela felicidade. O que esse cara passou e aprendeu e vai ensinar é algo que pode mudar a sua vida, ok? Então espero que esse vídeo te ajude a ter essa mudança na sua vida pessoal. Primo, antes de mais nada, não deixem de se inscrever no nosso canal. Eu fico muito feliz quando isso acontece e obviamente me dá uma sensação de saber qual o vídeo, qual o conteúdo é o que você mais quer ver sendo produzido, ok? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre os vídeos quando aparecem e bora para o vídeo. Quem não se lembra daquele momento lindo do Will Smith com o filho dele no banheiro? A mãe do Chris Gardner, ela foi presa e ele tinha um padrasto violento que batia nas pessoas e nele. Ele veio de uma família muito humilde. Ele passou quatro anos na marinha antes de ser dispensado. Aos 27 anos, ele se mudou para São Francisco e com o filho dele, ele viveu nas ruas por muitos meses. Até que surgiu uma oportunidade, ele abraçou essa causa e começou a trabalhar como estagiário em uma empresa de finanças. e ele cresceu tanto que ele chegou a montar a própria empresa de investimentos. Veja que eu e Chris Gardner temos uma relação aí, hein? Então eu decidi criar esse vídeo um pouquinho diferente, contando a história do Chris Gardner e mostrando para vocês alguns aprendizados que foram gerados aqui no decorrer da vida dele e aprendizados falando principalmente de mentalidade com exemplos reais. Mentalidade na prática, porque isso gera a diferença e a transformação. Então vamos lá. Primo, imagine você nasceu agora em uma família que tem uma mãe que é alcoólatra, ok? Que só faz besteira e um padrasto que bate nos filhos, que bate na esposa, que bate em todo mundo. O que você faz? Você tem tudo para dar errado aqui. Então a primeira lição que a gente tira do Chris Gardner aqui é que você deve se inspirar nos exemplos bons, nos exemplos corretos. E se você só tiver exemplos negativos, o que você faz? Você se inspira para ser exatamente o oposto desses exemplos negativos. Vê o que essas pessoas fazem e faz o contrário. Veja, é simples, não é complexo, mas é difícil. É possível. Você tem essa escolha. Se você vê que seus pais, tios, famílias, eles não dão exemplos positivos, ou se você vê que os frutos que eles estão colhendo são insatisfatórios, mas claro, todo mundo entende que existe uma genética, existe a hereditariedade, certo? Só que você pode ter, às vezes, os olhos da sua mãe, o sobrenome do seu pai, mas não necessariamente você precisa ser eles. Você pode ser uma pessoa totalmente diferente. O Chris Gardner tinha tudo para ser mais um violento, para ser mais um cara que não ia agregar muita coisa no mundo. Mas ele viu além, primos. Ele viu além. Ele mirou no que inspirava ele e ele foi naquela direção. Esse é o grande exemplo, o poder da mentalidade correta. Vamos pegar mais um exemplo da vida do Chris Gardner. Você está lá na rua, tranquilo, e aí passa uma Ferrari. E você sabe que você não pode comprar. Qual que é a sua reação? Pode ser uma reação negativa, uma reação de, porra, mas esse cara tem grana para comprar esse negócio. Ou então, eu nunca vou conseguir comprar uma Ferrari. A sensação de vítima, de vitimização, essa consciência péssima de ser vítima. Mas o que você faria, primo? O que você pensaria? Na sua maior sinceridade, assim, lá dentro da sua alma. O que vem na sua cabeça quando você olha para um cara pilotando uma Ferrari ali, super feliz? No caso do Chris Gardner, como você viu, ele não se sentiu uma vítima. Ele olhou para isso e transformou esse acontecimento em combustível para que ele alcançasse o objetivo dele. Então, ele olhou para isso e começou a buscar. Ele queria ser o cara que podia comprar a Ferrari. Então, ele foi atrás e o que ele pensou? Esse cara aqui é do mercado financeiro, então eu quero trabalhar no mercado financeiro. E aí, ele buscou um emprego como estagiário no mercado financeiro. Ele estava disposto a pagar o preço, o preço do trabalho duro, da ralação. É a velha história dos baby steps, que te fazem chegar mais longe com mais solidez. Esse é o poder da mentalidade correta, mais uma vez. Mais uma situação, essa um pouquinho mais difícil. Todos passamos por situações difíceis. Eu, particularmente, nunca passei por uma situação tão difícil quanto a do Chris Gardner. Como você pôde ver no começo do vídeo, essa situação em que ele está dormindo ali no banheiro da rodoviária com o filho dele pequeno e em um trabalho que não remunerava ele em nada. Como que essa pessoa iria sobreviver? O que você faria nessa situação, primo? E vale dizer que no filme, o filho dele tem 5 anos de idade, mas na prática o filho dele tinha 14 meses de idade. Como que você vai lidar com uma situação em que você tem um filho dormindo aqui na rodoviária com você, você é quase que um morador de rua, está sendo estagiário no mercado financeiro sem ganhar nada e morrendo de medo de dar errado? É complexo, não é? O que você faria nessa situação? E nesse momento, você só precisa de uma faísca. É uma coisa para você ter a chance de se apegar ao positivo e aplicar a mentalidade correta. Se você tiver a mentalidade correta, você consegue ser forte, mas se você não tiver, você não aproveita essas faíscas que aparecem. Porque a gente tem uma força muito grande dentro de nós, mas poucas vezes a gente utiliza ela de fato e muitas vezes a gente utiliza ela de forma errada. A gente desperdiça o nosso foco, a gente gasta o nosso potencial em coisas que às vezes não fazem muito sentido para o nosso crescimento. Obviamente, se a gente achar que o crescimento é o caminho que a gente quer seguir. Mais uma situação. Digamos que você já descobriu o que você ama. Você já descobriu o que você quer fazer, o que te dá o tesão. Você já sabe o que você quer. O que você faz quando você descobre tudo isso? Então, o que eu aprendi com o Chris Gardner é que não basta ter um sonho. Porque o sonho todos nós temos. A gente tem que ter também um plano. Um plano é muito importante. E o Chris Gardner fala que o seu plano precisa ter a regra dos cinco Cs. Então, veja. quando o Chris Gardner ensina alguma coisa, quando ele passa alguma coisa adiante, ele sempre aplica a regra dos cinco Cs. Inclusive, nesse evento que ele vai participar agora e que eu estou muito ansioso, aliás, para ver ele, ele vai falar muito sobre isso. O seu plano tem que ser claro, o seu plano tem que ser conciso, ele tem que ser cativante, ele tem que ser consistente e comprometido. Todo plano precisa ter os cinco Cs. É isso que ele prega. Então, se você sabe aonde você quer chegar, se você tem um plano que tem os cinco Cs, que torna o seu plano um plano muito mais factível, não tem motivo nenhum para ter um plano B. Um plano B é um desperdício de foco, um desperdício de energia. você não vê ninguém dando certo para caramba ou chegando no sonho dessa pessoa por causa do plano B dela. Não, geralmente é o plano A. O business bem-sucedido é sempre o plano A. Esse é o poder da mentalidade correta, primos. Veja, faz sentido? Faz sentido? E mais uma última lição de vida. Com certeza, alguém, primo, alguma hora já chegou para você e falou aquela frase horrível, que é o quê? Você não vai conseguir. Você tem um sonho? Você tem que proteger. As pessoas não podem fazer algo de si mesmas. Eles querem te dizer que você não pode fazer. Você quer algo? Vá, vá. A gente ouve isso direto. Eu ouço. Até hoje eu ouço. Eu já ouvi várias vezes e você ouve todos os dias. Mas o que você faz quando você ouve essa frase de fato? Você não deve deixar ninguém te dizer o que você deve fazer. E sabe por quê de novo? Porque quando alguém diz isso é porque normalmente essas pessoas são aquelas que não conseguem fazer. Mais uma grande lição do Chris Gardner. Você pode fazer tudo. Você consegue fazer tudo. Muito bom, né, primos? Muitas lições do Chris Gardner. Muito legal. e uma última curiosidade para a gente matar aqui é que há um tempo atrás ele recebeu uma proposta de participar de um reality show. Um reality show super grande em que ele pegaria várias pessoas de rua e iria meio que fazer uma competição. E quem se saísse melhor ganharia uma casa e dinheiro. E sabe o que o Chris Gardner respondeu? Demais, né? Esse é o poder da mentalidade correta. Se ainda não faz esse título para você volta e assiste o vídeo inteiro de novo. E eu estou muito animado para aprender direto com o Chris Gardner. A hora desse cara vale um absurdo. Esse cara é transformador e ele vai estar no evento nesse final de semana. Então eu queria convidar vocês, primos. Eu conversei com a organização do evento. Quem me acompanha sabe que eu estou divulgando o evento porque é algo que eu acredito. Eu já li Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki vai estar lá. Vou gravar com ele também. Estou muito feliz. E vou gravar com o Chris Gardner. Mas muitas vezes o evento tem um preço que às vezes não é tão acessível às pessoas. Eu acho que esse evento ele traz um valor muito mais alto do que o preço que ele custa. Então é um investimento. Eu considero isso como um investimento. Porém, eu conversei com o evento e falei, meu, dá para a gente conseguir alguma coisa diferenciada para os primos? Será que a gente consegue ajudar os primos de alguma forma? E aí a gente negociou, etc. E como o evento já é nesse final de semana, eles me disponibilizaram um desconto de 30% para todos os primos que quiserem comprar e participar do evento. Então, de verdade, eu não vou ganhar nada com isso. Nada, ok? Só que eu tenho certeza que você, se for no evento, vai ganhar. É um evento que eu acredito. Eu vou estar por lá. Espero que você aprenda e espero que você se desenvolva. Se você quiser participar do evento, eu deixei um link aqui na descrição, que é o link com 30% de desconto. Você não vai ter esse desconto se você for comprar direto no site do evento, tá bom? Então espero que esse link te ajude. E de qualquer forma, espero que esse vídeo também tenha te ajudado e que gere uma transformação muito grande na sua vida, assim como gerou na minha. Esse é um filme que até hoje eu assisto aí, talvez uma vez por ano, que me motiva demais. Primos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fico muito feliz de você estar aqui comigo e obviamente se ficar com alguma dúvida, etc., deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Não deixa também de compartilhar esse vídeo para que essa história do Chris vá mais longe. Eu sei que com o filme ela já foi muito longe, né? Mas me ajuda a divulgar isso porque é muito importante. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Te espero no nosso próximo. Um abraço e até lá.